Um morador de Inhapim, ele morreu em um acidente na BR-381, trecho da cidade de Bela Vista de Minas. Trata-se de uma batida entre um carro e um caminhão. Olha lá. Não. Olhando assim. Vamos falar do carro. A gente não consegue nem detectar que modelo que é. Imagina como é que fica o corpo humano, né? Aí. Duas crianças de 7 e 10 ficaram feridas, né? Nossa, que tragédia. Eu vi as imagens aqui, viu, Lucas? Um acidente gravíssimo. Você vai falar sobre ele. É isso, Nico. As imagens são chocantes. Este acidente tirou a vida de Gilberto de Sartorres, de 40 anos, que é condutor do veículo, morador do córrego Bela Fama, zona rural de Iapim. O acidente foi registrado por volta das 5 horas da manhã de ontem, na BR, aliás, 5 horas, 17 horas, né? A tarde de ontem, na BR-381, em Bela Vista de Minas. As duas crianças de 10 e 7 anos, filhos do motorista, que perdeu a vida, ficaram feridas e foram socorridas pelo GAVE, o grupo de atendimento voluntário de emergência. Um homem que estava no caminhão também ficou ferido. O SEVOR, que é o Serviço Voluntário de Resgate de João Molevade, foi acionado para apoio ao GAVE. Os dois adolescentes foram encaminhados para o Hospital Margarida, em João Molevade. Segundo informações do GAVE, o atendimento contou também com o apoio de um médico que passava no local. Após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo da vítima foi levado para o IML do baú, em João Molevade. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. E aqui nós deixamos os nossos sentimentos à família, né? Agora o pai que deixou aí duas crianças de 10 e 7 anos. Nico? Muito triste, muito triste, Lucas. A gente é solidário também, né? E reforça esse sentimento seu de pesar aos familiares. Que tragédia, né? Familiar, né? O pai vai embora, fica duas crianças. Meu Deus, que destino, que coisa estranha. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado. Obrigado.